Ai, que dia maravilhoso Eita miséria, é hoje que eu deixo de ser menino pra virar um Bora miséria, bora, 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 que eu não criei filho pra ser vagabundo não, tá? Já acabou a férias logo, levanta o rabo da cama Ó meu amor, vem cá, eu tô falando em grego, a miséria, levanta dessa cama pra escola menino, tá escutando não? Manha, tem calma também, a senhora tá ficando doida 5 horas da manha a senhora vem acordar a pessoa assim, eu sei já que eu tenho aula hoje Eu tô preocupado com manha, cada dia que passa a manha tá ficando mais doida da cabeça, mais estressada Desgraçada, bora, bora Pai, que miserável, meu irmão, dormindo enquanto eu vou ter que tomar banho pra ir pra escola Dá vontade de ir, que raiva Pai, que miserável, isso é muito injusto, ô manha Oxi, mas que cacete, ô menino, tu ainda tá aí, é besta? Tu vai se atrasar pra escola, menino, eu pensei que tu já tava na escola já Oxi, meu irmão, vai te lascar, eu fiquei sem entender agora Ô manha, por que eu tenho que me arrumar cedo, uma hora dessa, enquanto aquela tabacuda fica ali dormindo o dia todo? Ai meu Deus do céu, começou a implicância com a irmã, por que tu não deixa tua irmã quieta e vai tomar conta da tua vida, Vitor? Tua irmã já terminou a escola já, menino Oxi, oxi, pronto, pronto E o que é que tem que ela acabar a escola amanhã? Ela não trabalha não, ela é vagabunda, hein? Oxi, eu conheço um bocado de gente que já terminou a escola e todo dia acorda de 7 horas da manhã pra trabalhar Ai, Vitor, não, 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 6 horas da manhã, tu quer me estressar, 6 horas da manhã Pelo amor de Deus, né, menino Vai tomar banho, vitor, que catinga de ovo, tem vergonha, menino Oxi, eu, hein, pronto, aí só eu que tenho que me lascar, só eu que tenho que me arrombar nessa merda Vamos lá, um bicho pua Acorda, miséria Miséria, eu quero só ver quando termina a escola, se eu vou dormir o dia todo também Ai, tá cachemado, miséria Tá bom, né, piquei já, tá bom Ai, meu Deus do céu É hoje, meu primeiro dia no ensino médio Ô, mãe, cadê minha farda, mãe? Eita, eita, lapaguinho gostoso Ela quer, ela quer um maguinho gostosinho, porque ele volta Cheirou Pensa, mãe, eu tô pronto, eu tô indo lá pra escola agora Sim, menino, peraí, eu preparei um lanchinho pra tu lanchar no intervalo lá Ah, tem salgadinho, tem paçoca O que foi, menino? Tá olhando o que pra minha cara? Mãe, pela mão de Deus, mãe, que parte de... Eu tô entrando no ensino médio, a senhora não entendeu, mãe Ninguém leva lanchinho pra escola não, mãe, isso é coisa de criança Pronto, agora lascou Claro que leva, Vitor, e o pessoal no ensino médio come o quê? Come bosta na hora do intervalo? Não, mãe, eu tô falando tudo isso não É claro que a galera come lá, né? Mas não é assim não, é diferente Ai, tem a cantina, ai cada um compra seu lanche Tem coxinha, pastel, essa... Eu sabia que tu ia me pedir dinheiro, Vitor, eu sabia O que é que tá perdendo dinheiro? Mãe, eu vou pra escola logo pra eu não me atrasar, tá bom, chá? Eu tô dizendo, essa mulher tá ficando doida Ele... Não, não tenho nada... Oxi, meu irmão, eu pensei que era algo ladrão querendo me roubar Oxi, tu tá ficando doida, é uma hora dessa É hoje, meu irmão, é hoje É hoje, meu irmão, é hoje, meu irmão Tu não sabe, velho Eu passei as férias todinha, contando os dias, pensando no dia de hoje E eu também, eu nem dormi direito de ontem pra hoje Eu fiquei acordado pensando no dia todinho Porra, nós tá no ensino médio agora Porra, ensino médio, ensino médio Como será que deve ser as meninas do ensino médio? Oxi, como será que deve ser? Como será que deve ser? O pessoal me disse que as meninas lá usam sutiã, meu irmão Mentira, sério? Sério mesmo? Porra, peitinho, peitinho, peitinho Vamos, vamos, pra gente não se atrasar Opa, 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 vai pra onde? Oxi, como assim vai pra onde? Mas, mas, eu vou pro hospital Hospital? Tu tá ficando doida? Tu é cega, meu irmão? Tá vendo que a farda não é? Eu vou pra escola, dá licença aí pra eu passar Ah, mas não é assim não, qualquer um entra aqui Isso aqui é a área do ensino médio Ensino fundamental é lá do outro lado Eu acho que você tá num lugar errado Ai, ai, meu irmão, e aí? Eu falo ou tu fala? É melhor tu falar Isso aí, o que? Fala o que pra mim? Irmão, abre essa caceta aí Nós já ensinamos médio já, meu irmão Eu sou o primeiro ano Ah, tá bom Então pode entrar nessa miséria Entra aí Eita miséria, meu irmão, é muita mulher, é muita mulher Peitos, 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 peitinhos Meu Deus, é peito Peito é muito peito, é muito peito que eu tô vendo Oxi, meu irmão, vou te mandar logo a real Se tu ficar falando desse jeito, tu vai andar comigo Mas não, miséria Oxi, a galera aqui é diferente, tabacuda A gente tem que deixar de ser os meninos do fundamental Tem que ser mais adulto agora Eita, é verdade, né? É mesmo, né? Oi, tudo bom? Você é seu novato, é? Tá, porra, tá falando com a gente Ela tá falando com a gente Deixa eu ver teu peito Como é que é, menino? Eu não conheço ele, não Serei quem é Oxi, meu irmão, o Guilherme tá ficando doido Como é que o Guilherme fala pra menina Que quer ver o peito dela? Oxi, não vou andar com ele mais, não Vou deixar ele no passado Vê só, meu irmão Olha só quem tá por aqui nessa miséria Oxi, e aí, meu irmão, beleza? Oxi, beleza o quê, meu irmão? Beleza o quê nessa miséria aqui? Por acaso eu sou teu amigo Pra tu falar beleza, meu irmão, comigo? Oxi Mané, fogo, rala daqui, meu irmão Que aqui não é lugar pra criança, não Criança, criança, criança Quem é criança aqui? Só se for tu, né? Porque eu não sou criança, não Meu irmão, vem cá Tu tá achando que só porque Tu saiu do fundamental Entrou no ensino médio agora Tu é o adulto, é, meu irmão? Por que tu não pergunta pra tua mãe Se ela me acha criança? Como é que é, meu irmão? Eu a miséria, meu irmão Tu vai deixar o pirra falar isso contigo Miséria, eu fiquei bem na fita Agora, meu irmão, se eu não levar o murro na cara Eu vou sair com o murro descolado Fica famoso Eu sou criança, não Eu sou criança, não Ai, o que aconteceu comigo? Eu tô no céu Bom dia, Vitor Que susto da miséria, meu irmão Quem é o senhor? O senhor é Deus? Se for, já me desculpe pelo grito, tá bom? Peraí, Vitor, como é que você tá? Tá melhor? Prazer, eu sou o Roberto Eu sou o diretor da escola Ah, o diretor da escola Ah, tá bom, então Olha, o que é que eu fiz? Como é que eu vim parar aqui? Eu não lembro como é que eu vim parar aqui, não O que é que eu fiz? Meu Deus do céu Primeiro especial, eu já tô na diretoria Calma, calma Se acalme Ah, meu irmão Eu tô lembrando o que é que eu fiz Foi porque eu bati no menino e não foi Não, não foi assim Agora entendi porque eu tô aqui Agora tudo faz sentido Mas foi mal, desculpa aí Foi porque ele veio falar merda pra mim Ele quis bancar Ele achou que era foda Aí eu falei pra ele que eu era bravo Quando eu não era mais criança Aí eu tive que bater nele É o seguinte Você levou um murro na cara Aí caiu no chão Aí eu peguei Vou ver com a história Eu levou Oxi Eu apanhei Primeiro dia de aula E eu já vim Caceta Eita caceta Ô, mãe Cadê minha farda? Porra, vai como é que no primeiro dia de aula Eu já vou sem a farda Todo errado Aí Tá aí No seu quarto a farda tá Porque se eu coloquei essa merda aí Essa merda tá aí Agora se você procurar direito Você vai achar Oi, eu não tô aqui não Eu procurei tudo que é coisa aqui já Eu não tô achando minha farda não Oxi, menina Como é que tu aparece assim do nada Os que me matam do coração É assombração Caceta, quase que eu tenho uma parada cardíaca agora Meu Deus Pra que tu tá procurando tua farda Se nem banho tu tomou ainda Fode Ô, menino Eu sei, menina Que eu tenho que tomar banho Pô, eu vou tomar meu banho Não tenho que achar essa farda Menina Sai daqui Sai, 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 sai Bora, Vitor, meu irmão Vai se atrasar no primeiro dia de aula Para aí, Marcos Para aí, meu doido já Deixa eu só achar minha bolsa aqui Pera aí Boa, meu irmão Cadê minha bolsa? Agora é a misera da bolsa Passou dois anos procurando a farda Agora eu tenho que procurar a bolsa Boa, meu irmão Pera aí, Marcos E não faz logo, menino Pelo amor de Deus Pra tu não chegar atrasado Eu sei, eu sei Eu sei, eu tô indo já Pera aí Quando tu chega atrasado aí Aquela velha Fica me ligando Reclamando de tu Eu vou mandar ler a merda Qualquer dia desse Já vai, Marcos Já vai, já vai Doido já Epa, meu irmão Bora, Vitor, meu irmão Que demora Pera aí, caceta Eu tô aqui, meu irmão Tu não sabe que eu tô indo Oxi Tabacuda Primeiro dia de aula A casa da moça ir embora, meu irmão Marquinho, meu irmão Chegou a hora, velho A gente tá entrando no ensino médio Miseratória Tu tá ligado que agora que chegou a hora Da gente beijar na boca, né? Tu tá ligado, né? Que essa é a hora e o momento Pra gente deixar de ser tabacuda É, meu irmão Eu tô achando que eu não sei, não É, tu acha que eu sou tabacuda? Ai, menina No ensino médio Usa tudo sutiã, otário É isso aí que eu tô dizendo a tu, meu irmão As meninas aqui é diferente Pô, não é que nem as meninas do fundamental, não Aqui as meninas é evoluída Aqui as meninas é mulher Aqui é outra coisa, Marquinho, meu irmão Escuta o que eu tô dizendo a tu, meu irmão Cheguei pra tristeza de todos Oxi, que miséria é isso, meu irmão É, não Deve ser novato essa miséria Eu nunca vi por aqui, não Oxi, oxi, oxi Que marra da miséria Ele tá pensando que é o quê? É meio maia? Não é fogo passada feia da miséria Não sabe nem andar Boa dia, boa dia, boa dia, rapaziada Beleza? De boa? Oxi, mano, qual foi? Vai ficar me olhando, né? Oxi, mano, qual foi o quê, meu irmão? Tá comendo merda? Tu tá olhando o quê, meu irmão? Oxi, eu tô olhando pra tu aí Se achando Chega aí andando na passada aí Achando que é o Neymar Tá achando que tu é o quê, meu irmão? Tu é o merda, pô Tu não conhece ninguém aqui, meu Pra chegar assim, não Tu quer levar o murro, é bote? Oxi, oxi Tu escondou isso, Marcos Ele perguntou se eu queria levar o murro Ah, pô, eu quero ver tu dá ali, meu irmão O murro na minha cara É, pô, é, pô Pera aí, pô Pera aí, pô Oxi, xixi Vem, vem aqui, vem Vai brigar Primeiro dia de aula Vocês já vão brigar, meu irmão Primeiro dia de aula Já quer ser expulsa Calma aí, pô Calma aí a tranquilidade, meu irmão Oxi, evita A gente tem que focar mais gatinha Não é arrumar confusão com o marginal, não, meu irmão Demorou, pirra Vou embora Agora cuidado na saída, viu, otário Ei, Vitor Tu tá comendo merda, meu irmão É, miséria É melhor ir embora, meu irmão Oxi, Marquinho Não tem isso, não O cara chega aqui na passada Se amostrando aí todinho Chega pra mim e ainda fala Qual foi Qual foi o quê, Marquinho Não Oxi Esse ano eu tô daquele jeito, Marquinho Eu quero beijar na boca E arrumar muita confusão É, quer arrumar confusão Só que tem que arrumar confusão Que as pessoas acertam, meu irmão Essa galera aí não briga com a mão, não Briga com arma É tiro, pistola, bala Ficando doido, meu irmão Esquece e briga E bora focar nas gatinhas, meu irmão Eita, miséria É verdade, né, Marquinho É, tem que focar nas gatinhas Tem que focar nas meninas Tá bom Bora, bora Vamos procurar as gatinhas O foco é as gatinhas, meu Foi porque aquele bicho Vem falar merda pra mim Eu fiquei logo Dando um murro na cara dele Deu, homem Eita, miséria, Marquinho Olha aquela fofura vindo ali Qual, qual? Aonde? Aonde? Que ela ali, miséria Tu tá cega, meu irmão? Olha, pá, aquilo Que lapar de rabeta Irmão, mas que eu nunca Vê essa menina aqui na escola, não, véi Eu acho que ela é novata Oi, bom dia Tudo bem? Eu tô muito perdida Vocês podem me dizer Onde é a sala do primeiro ano? Primeiro ano? Oxi Vem aqui, tabacuda Tu me chama de que, menino? Meu irmão, Vitor Tu vai fazer a cocota e ir embora, meu irmão Fala direito com ela Não, pô É que É que, não Tabacuda é que É o modo de falar que tabacuda Tabacuda é como se fosse Parceira, tá ligado? Olha que tabacuda Olha que parceira Foi mal, desculpa Enfim, tabacuda Vê só Eu sou o primeiro ano Ele é o primeiro ano também, pô Você onde é que fica? Agora eu nunca vi tu por aqui, não, meu irmão Tu é novata, né? Claro que ela é novata, né, Vitor? Tu é burro, meu irmão Se ela não sabe nem onde é a sala É porque ela nunca esteve aqui antes, né? Foi mal aí, gatinha Ai, meu Deus Gostei de tu Vamos conversar O Xuxi Marquinhos também não pode ver uma menina Que ele já começa a se amostrar, meu irmão Pode ficar tranquilo Que essa escola aqui é uma escola maravilhosa Tu vai gostar muito, meu irmão Principalmente de mim, tá ligado? O TACA MISERA OTO Olá, Vitor Tá vindo novata agora O Xuxi, tá com a miséria, Marquinhos Mas o novata é onde? Cadê? Novata é onde? Eita, aí é bonito Merda, Marquinhos, merda, Marquinhos Lascou, Marquinhos Puta que pano, lascou, velho Tem que me esconder agora, urgente Tu é donzela, meu irmão O que foi, meu irmão? Sai daí, tabacudo Xuxi, calma, calma, Vitor O que foi, meu irmão? Tu tá ficando branco, velho É não, porque esse tabacudo que tá vindo aí Ele é filho do cara que paião tá devendo Pô, ele vai me cobrar, pô Ele vai querer me cobrar Pra me matar na escola E aí, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia Bom dia, tudo bem? E aí, pô, namorosa Põe me dar informação aí de boinha Cês vão ficar no primeiro ano também? Sim, vamos ficar no primeiro ano, sim Demorou, cocota Primeiro ano também, né, safada? E tu, meu irmão É primeiro ano também? Está se escondendo por quê, meu irmão? Quer dever, né? Oi, pô, e aí, beleza? É, eu sou primeiro ano também, pô Oxi, Vitor E aí, Jefferson, beleza? É, Vitor, é, né? Como o mundo é pequeno, né? Que mudinho pequeno é engraçado, né? É, Vitor A pergunta aqui não quer calar, meu irmão Teu pai vai pagar meu pai quanto? Não, Jefferson Mas eu não tenho nada a ver com isso, não, pô O negócio aí entre o teu pai e o meu, pô Vai, não tem nada a ver tu me cobrar, tá ligado? Tem que cobrar meu pai, pô Não tenho nada a ver com a história, não Não, não Não tem isso, não Quando o pai se esconde, nós cobra o filho Oxi Ei, meu irmão E aí, qual foi, tabacudo? Tu vai ficar conversando merda aqui mesmo, hein? Oxi, é assim Agora o teu amiguinho aí vai te defender Eu não quero nem olhar pra cara do teu amigo Bom, tem que dar um burro na cara dele Vou te fazer só uma pergunta, meu irmão Tu que quer defender ele Tu tá pensando que tu é quem nessa merda? Eita miséria, Marquinho Tu levou esse murro, meu irmão Pra tu aprender a chegar direito na escola dos outros E falar direito com o meu amigo O Vitor tá achando que eu sou comédia? Toma um custo na tua cara, nojento Que murro da miséria, meu irmão Se lascou Caceta, Marquinho É, meu irmão, é isso aí mesmo E meu pai vai pagar teu pai miséria nenhuma, não Tá ligado? Bem-vindo ao primeiro dia de aula, otário Letícia, eu esperei tanto por esse momento, Letícia Me beija Que miséria é isso? Eita, Letícia Meu Deus do céu Menino Ah, mãe Ai, mãe Você tá doida ter me matado do coração, hein? Levanta e vai tomar teu banho Que foi, mãe Sai daqui Pra que eu vou tomar banho? Pra quê? Pra quê? Tuas aulas voltam hoje, miséria Tá esquecida? Levanta logo e vai tomar teu banho, eu tropeço Que miséria É, mãe Eu não vou pra escola hoje, não Gente, por que tu não vai? É claro que tu vai sim Oxe, não, mãe O primeiro dia de aula é uma merda, velho É só os professores se apresentando Perguntando o que a gente fez na esfera E meus amigos, nenhum vai Pronto, pronto Lascou Aí se teus amigos pular da ponta E tu vai pular também nessa miséria Não, mãe É mais aqui Vai se arrumar, caceta Toda porra, tô rindo, moço A moral, velho, que saco A moral, velho, não sei pra que existe escola Caceta Avião sem asa Fugueira sem brasa Sou eu Assim sem você Futebol sem bola Eu te amo, Letícia Tá mó ouvir, merda Assim sem você Que suada da miséria é essa? Que sou viajado de avião Mó princesa, só pressão Vá pular pro malvadão Menino Ai, que foi, mãe Tu vai se atrasar, caceta E sai desse banheiro Ô, meu irmão Pessoa não pode ir tomar banho mais Vai se lascar É proibido tomar até banho nessa casa agora Tá bom, já sai do banheiro já Meu Deus do céu, menino Sai do banheiro Ninguém sente nem cheiro de sabonete E eu passei sim Meu Deus do céu Tu lavou tesouro? Oxi, mãe É claro que eu lavei Quer cheirar? Como é que é, Vitor? É não, eu tô brincando Foi mal Eu vou trocar de roupa Que da miséria Primeiro dia de aula, caceta Será que a Letícia vai tá lá, velho? Caceta Vamos ver o que é que eu vou levar pra escola hoje Um pouquinho de vento Vento Mais vento E tô viajado de avião Tô pronto, viu Tchau, mãe Eu tô indo Oxi, cadê a maninha, meu irmão? Tchau, mãe Eu tô indo lá desse caceta Oxi, que foi, miséria Tu se acha tiktoga, né? Ai, menino, me deixa E tu se acha marginal, né? Vai, menina Dá uma tapa na cara dele Opa, bom dia Posso entrar? Chegou o Donzelo Donzelo é teu pai Aquele curdo Cheguei pro caceta Vamos embora Opa, bom dia, turma E, Gabriel Eu fui pro shopping com o Rafaela Eu tô escutando, viu? Me tira do cacete Sai daí, miséria Ninguém tá falando contigo, não Bom dia, turma Poxa, esse professor parece um tabacudo, né? Como é que é a história? O que foi que tu falou? Não, não É nada não Acho bom Bom, galera Meu nome é Daniel Sou professor de matemática de vocês Sou um cara desenrolado Gosto de conversar Também gosto de ensinar Agora é aquilo, né? Hora de conversar Hora de conversar Hora de dar aula Eu quero a atenção de vocês Que é pra fornecer o melhor estudo para vocês, beleza? Invericórdia Você é de cabelo curtinho Como é seu nome? É Letícia É Letícia É o nome dela O nome dela é Letícia Dá pra dar licença Que ele perguntou pra mim Meu nome é Letícia, professor Letícia É o nome da minha filha Olha, Letícia Você não gosta de matemática, não? Claro que não Doido é quem gosta Ai, você é muito engraçado Bom, gente Como é o primeiro dia de aula meu aqui Eu quero fazer aula dinâmica Eu quero conversar com vocês Saber seu nome Sua idade E o que vocês fizeram nas férias, beleza? Começando por você, Letícia Oi, tudo bom? Bom dia Meu nome é Letícia Eu tenho 17 anos E nas minhas férias Eu fui pra praia Eu fui pro shopping Eu visitei minha tia também Tá bom, tá bom, tá bom Não precisa me contar tua vida toda, não Agora você é de chapéu vermelho E aí, família Suavidade Meu nome é Cleiton Eu tenho 17 anos também E nas minhas férias, boy Eu fui no shopping Eu visitei meu pai também Que massa, Cleiton Seu pai mora onde? Na prisão Ah, sim Entendi Pode continuar, Cleiton Continuar o quê, meu irmão? É isso aí Foi só isso que eu fui nas minhas férias E fiquei em casa assistindo televisão Muito bem, né? Muito bem Agora você Eita, caceta Oi, tudo bom? Meu nome é Vitor Eu tenho 19 anos E na minha férias Eu não fiz bosta nenhuma Não, 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 não Bora brincar direito, rapaz Não é possível um negócio desse Como é que você não fez nada nas férias? Oxi, tô dizendo a tu, professor Fiz merda nenhuma não, meu irmão Só fiquei em casa coçando ovo Não, 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 não É impossível você não ter feito nada Alguma coisa você fez Pronto, agora lascou Tô dizendo a tu, professor Fiz nada não, meu irmão Como é que faz? Quando a pessoa é pobre Tem dinheiro pra merda nenhuma Vou fazer o quê? Então vamos lá E se você pudesse fazer alguma coisa nas férias O que você gostaria de ter feito? Eu gostaria de fazer Eu gostaria de beijar tua mulher Como é que é a história, rapaz? É não, pô, tô brincando, tô brincando Fala pra coordenação Oxi, não, professor Peraí, meu irmão Tava brincando Eu não quero saber Coordenação Pô, Vita, meu irmão No primeiro dia de aula, rapaz Na moral, ele vai te lascar Eu queria beijar tua mulher mesmo, fresco Pai, que miséria Primeiro dia de aula, meu irmão Opa, bom dia Bom dia, posso saber o que houve? Nada não É que o professor Daniel Ele me convidou pra vir aqui O que aconteceu? É não, é que ele perguntou O que eu gostaria de ter feito nas férias E eu acho que nesse momento A pessoa tem que ser muito sincera com o professor Fala logo, Vitor Para de enrolar Não, pô, não tô enrolando não É que eu fui muito sincero E ele não agiu com profissionalismo Ele perguntou o que eu gostaria de ter feito nas férias Aí eu respondi e dá um beijo na mulher dele Meu Deus do céu, Vitor Como é que tu fala isso pro professor, Vitor? Oxi, mas foi ele que perguntou Se ele não perguntasse, eu não ia falar nada Meu Deus do céu Primeiro dia de aula Vitor, infelizmente Eu vou ter que suspender você Por três dias sem vir no colégio Oxi, meu irmão Peraí, pô Tchau, Vitor Só volte daqui a três dias Nossa conversa já acabou já Pode ir, por favor Oi, maninha, cheguei, viu? Mas se tacar a miséria, menina Tu já chegou É, foi que dois professores faltou hoje Aí a gente largou mais cedo Tá aqui o slide da aula de hoje E assim, né? Aquela frase filosófica Que como dizia Aristóteles Pra quem existe beco sem saída Se a gente pode sair pela entrada Opa, bom dia Quem é esse? Nossa, que feio Bom dia, gente Esse aqui, pra quem não conhece Esse aqui é Vitor Por favor, professora Não fala aquele negócio lá, não Vitor é uma pessoa muito legal Vai estar aqui conosco esse ano Pra quem não sabe Ele tá fazendo o segundo ano Mais uma vez Porque ano passado Infelizmente ele reprovou Não focou Então, olhe pra Vitor Como exemplo Vocês tem que pensar O que esse ano? Eu não quero me tornar O Vitor da vida E reprovar de ano Pô, professora Precisava falar isso não Fufoqueira Que burro Reprovou de ano É isso aí, boy O que é que tem que eu sou burro? Eu sou burro Eu sou burro Mas tua mãe gosta de mim Como é que é, meu irmão? Tá ficando doida? Ei, professora Vou dar um murro nele Vou tá comendo merda, boy Gente, pela porra de Deus Gente, vamos se acalmar Vamos se acalmar Primeiro dia de aula Vamos focar Você não sabe nem o que vai cair Esse ano na prova Não sabe o que vai cair no Enem Vitor sabe Chupa aí, poupa aí, professora Tá vendo tu? É a culpa da senhora, nojenta Como é que é, garoto? Culpa minha mesmo não Quem mandou tu reprovar Tu que é burro A culpa é minha, hein? Então, gente, aqui é Aristóteles E aí, galera Tudo bem, gente? Tudo bem com vocês aí? Tô dando boa aula pra vocês aí? Tô dando certinho aí? Pronto, lascou Lá vim, lá vim esse cara Esse cara é muito chato Isso é uma miséria Hoje eu não dou minha aula mais não Hoje eu não consigo dar aula Opa, senhor Carlos Tudo bem, gente? Eu, senhor Carlos Vamos todo mundo calar a boca Pra prestar atenção Senhor Carlos Que tá aqui atrapalhando minha aula Pode falar, senhor Carlos Ó, gente, tô passando aqui agora Pra mostrar as fardas novas pra vocês Novos modelos Quem quiser adquirir uma farda nova Aquela farda de qualidade Branquinha Tecido novo 100% de algodão Vem aqui com o seu Carlos, ó Esse aqui é o tamanho normal Que vocês já estão acostumando a usar Esse aqui é mais para as meninas Mas se o menino também quiser usar Eu não tenho nada contra Esse aqui é o tamanho cropped, ó É mais curtinho aqui, ó Na verdade, esse aqui foi o cachorro Que mordeu Eu deixei lá em casa Meu cachorro vira lata Rasgou a camisa Miserável, né? Mas aqui ficou o modelo O modelo cropped Isso eu chamo de arte É na tragédia Que acontece As novas culturas E modelos Olha aí Cropped, quem quiser adquirir Oxe, tá fazendo o que aqui, Vitor? Nessa sala Não era pra estar na outra sala, meu irmão? Reprovasse de ano, foi? Foi, né, miséria? Tu é burra Se eu tivesse passado Eu tava na outra sala, né, mesmo? É aquela pergunta besta do caceto Que eu fico indignado Vitor, caceta Respeita o rapaz Oxe, eu não Ele não é meu pai Eita, Vitor Reprovou de ano Tá vendo? Se tu tivesse comprado a farda nova comigo Tu teria passado Então, e aí, Vitor? Quer passar esse ano? Vai querer adquirir a farda nova? Vou não Obrigado por me oferecer a farda nova Mas eu não quero Porque eu já tenho Três dessa lá em casa Vamos, rapaz Compra a farda nova, meu irmão A tua farda tá velha já Velha é tua mãe Menino, se comporta, menino Ou tu já quer começar o ano sendo expulso, Vitor Bonito pra tua cara Que exemplo O que foi que você falou no passado pra mim? Não, professora Rosângela Esse ano você é uma pessoa diferente Já quer começar o ano sendo expulso? Não, professora Foi mal, foi mal Claro que eu não quero começar o ano sendo expulso Mas é porque também Ele vem falar da minha farda Chamar minha farda de velha Eu vou ficar calado não, professora É, tudo bem, tudo bem Eu acho melhor eu ir embora Ninguém vai querer comprar a farda Seus miseráveis Minha irmã, bom Esse bicho é todo ignorante Não tem medo de nada Será que se eu reprovar de ano Fica assim também? Eu vou reprovar esse ano Professora, eu tenho uma pergunta Em questão ao Vitor Que reprovou de ano A mesma prova que a gente fazer Ele vai fazer também a mesma prova? Ai meu Deus do céu É claro, né, jumenta? Olha, menino Tu me respeita Me está achando que eu sou o quê? A quenga da tua irmã? Pelo amor de Deus Vocês só perguntam merda É porque eu acho injusto, professora Ele fazer a mesma prova que a gente Já sabendo de tudo que vai cair Tu é jumenta É cacete Tu acha que se eu soubesse Tudo que vai cair? E se eu soubesse responder tudo? Eu tinha passado de ano Né, miséria? E estava na outra sala Não estava aqui agora Olhando pra tua cara fria Ah, é verdade Pelo tempo Eu não vou conseguir dar minha aula hoje Então, tchau, Aristóteles Vai se lascar Hoje não dá pra falar de você Então, vamos fazer um negócio dinâmico, gente Pensei assim Quero que vocês me falem O que vocês fizeram Na férias de vocês Ai, professora Eu fui na praia Fui no shopping Parque aquapo Eu assisti o novo filme do Homem-Aranha Eu beijei várias bocas Tá bom, menina Precisa me contar a tua vida toda Não Se eu quero saber da tua vida Vai, Rafael Ah, professora Eu fui pra praia Eu joguei bola Eu fui no cinema Eu assisti o Homem-Aranha também Que nem a tabacuda ali Eu fui malquê, meu Deus Eu fui mal de coisa Pera aí Eu andei de avião Que eu fui visitar minha tia Que mora lá em São Paulo E você, Vitor É pra falar mesmo Beleza Eu descobri que minha irmã tava grávida Depois eu descobri que eu ia ser pai Aí minha mãe expulsou eu de casa Depois eu descobri que a menstruação desceu Não vou ser mais pai, tá ligado? É, vou ser pai, mas não Aí voltei a morar em casa Meu pai traiu minha mãe com a galega Minha mãe expulsou meu pai de casa Eu encontrei meu pai morando na rua Com a cachaça na mão Foi Isso aí Ah, o que? Minha irmã? Ah, minha irmã Ela namorava com um ladrão Só que engravidou de um dono de boca Tá ligado? E os dois Acabou descobrindo Então o dono da boca Deu um tiro no ladrão Tá ligado? Que era a namorada da minha irmã Oxe, que merda E cadê a parte da diversão? A diversão é quando eu tava pegando tua mãe Agora eu estilei Tu tá ficando doido, né? Briga, briga, briga Demorou? Foi o que, pirra? Caramba, tava todo dia Pra dar um murro na tua cabeça Desde que eu cheguei Tu tá ficando doido Me solta, Gabi Me solta Tá ficando maluca Me solta, Gabi Eu vou dar lhe dele, meu irmão Tu não sabe quem sou eu, não, bó Tu não me conhece, não Tá ligado? E tu sabe com quem tu tá falando Tu tá falando com o cunhado de um ladrão Dá lá tapar Dá lá tapar Vai, menino Dá tapar na cara dele Meu irmão, pirral Tô nem aí pra tu Teu cunhado Teu primo Teu tio Tua avó Teu avô Tua mãe Tô nem aí pra ninguém Eu quero que se lasque tudinho, meu irmão Fala da minha mãe de novo pra tu ver Me solta, Gabi Tu tá pensando que eu tenho medo de tua, meu irmão Eu falo da tua mãe de novo Eu tava pegando tua mãe assim Lá na tua casa aqui, ó Deu um beijo na boquinha da tua mãe Depois cheirou o cangote dela Ela falou pra mim Vai, pai Tu é muito gostosinho Eu gosto tanto dos maguinhos Os maguinhos são os melhores Eu peguei o pescoço dela assim Ela olhou pra mim Ela falou que me amava Peguei, meti a língua dentro do céu da boca dela Ela se apaixonou Sabe o que ela falou? Que ia casar comigo Então, prazer Eu sou teu padrasto Eu juro, meu Deus Que eu tenho tempo e paciência Mas não consigo, não Vitor Saia da caceta da minha sala Agora Eu saio mesmo essa miséria E segura ele Que se ele vier pra cima de mim Eu dou um murro nele Eu não perdoo, não Tô nem aí Se ele é mais novo que eu Eu dou um murro nele Vai te lascar também, professora Vai pra merda Puxa essa professora Leva a gaia Aí vem descontar uma pessoa, meu irmão Que saco, meu irmão Eu odeio essa escola Vai te lascar Bom dia, bom dia Bom dia, posso entrar? Vamos lá, turma Silêncio Silêncio desse cacete Cala a boca Pra quem já me conhece Cala a boca nessa merda Pra quem me conhece Sou professora Cláudia Sou professora de matemática Tudo bem, alunos Fruta que caiu Com a professora Cláudia A melhor do Brasil Fruta que caiu É, professora Cláudia É a melhor, pô É a melhor professora da escola Cala a boca, menino Vê que menino falso Fala que só da professora Quando a aula acaba Mete pau nela Fala que a aula dela é ruim Que ela é chata Ah, rapaz Como é que é a história? É verdade isso? Isso aí, professora Eu falo mesmo Gente Ei, Natália Tu tá comendo merda, meu irmão É não, professora É não, pô Mentira de Natália Eu vou jogar esse livro Na tua cabeça A vida da bagulha Meu Deus Mas, rapaz Eu não sabia que vocês Eram tudo assim Falsos Ele fala que a senhora É feia Não lava o cabelo Mentira, meu Deus Bora, miséria Bora, tome na cabeça Rota, bota, boca Caceta, rota, boa Hora de brincar Hora de brincar Não quero saber disso mais não Beleza? Vejamos aqui que temos um novato na sala Tudo bom, meu amor? Oi, professora Bom dia Cala a boca, gente Cala a boca Eu estou rindo de que Do menino O menino é palhaço Ele tá fazendo alguma graça Mas você está rindo Respeito, por favor Na minha aula Ei, galera Ei, galera Da moral, da moral Não rir do pirra, não Despeça aí Despeça aí Não é pra rir do pirra, não Tenho respeito Pelo amor de Deus Meu amor Me desculpe Tá bom, meu amor Me desculpe Pra que esses alunos aqui São tudo mal educados Então vamos lá Vamos conhecer o novo aluno Gostei muito de você Você pareceu uma boa pessoa Como é seu nome, meu amor? Meu nome? Meu nome, ele Meu nome mesmo Ou o nome Onde o pirra Não sabe nem o nome dele Gente, pelo amor de Deus Gente, cala a boca Com vocês rindo do menino Nem eu conseguia falar meu nome Cala a boca, pelo amor de Deus A conversa aqui é eu e o menino É o nome O nome mesmo O nome O primeiro nome Ou o nome completo O apelido Porque É como que é É que nem a identidade Ai, que pirra Pessoal, pelo amor de Deus Pessoal Mais respeito pro novato Por favor Meu amor Quero saber seu nome Como é seu nome? Como é seu nome? O nome completo O nome só O nome normal Assim Primeiro nome Primeiro nome Não O nome Meu nome é Vitor Pronto Olha aí Vitor O nome dele é Vitor Quem quiser falar com ele É Vitor O nome dele Tá bom? Não é novato não Não, não Quer dizer Meu nome é É João Vitor João Vitor João Vitor João Tem um João Aqui João Vitor Ai meu Deus do céu Assim você complica também Né meu filho É Vitor Ou João Vitor Nesse cacete É João João Vitor Meu nome mesmo Assim é João Vitor Primeiro nome que é Vitor Não, quer dizer O segundo nome é Vitor O primeiro nome é João Mas o nome todo é João Vitor Mas tem gente que me chama de Joãozinho Tem gente que me chama de Vitinho Mas pode me chamar de João Vitor Ah sim João Vitor é o nome completo Né? Não, não, não Meu nome completo não é João Vitor Não, meu nome normal é João Vitor É João Vitor Meu nome completo é Vitor Santana de Melo Vitor Santana de Melo É o que menino? Não era João agorinha Não, meu primeiro nome é João Vitor João Vitor É meu primeiro nome João Vitor Pode me chamar de João também Também pode me chamar de Vitor Mas meu nome completo não tem João não Meu nome completo é Vitor Santana de Melo Vixe meu irmão Vai te lascar tu e teu nome João Vitor Vitor vai te lascar tu João Vitor Teu pai, tua mãe Ai meu Deus do céu E você estudava onde? João Vitor João Vitor João Vitor Santana de Melo Ah, dane-se teu nome Eu quero saber teu nome Tu estudava onde meu amor? Eu estudava Eu estudava lá na favela da Mó Ai meu Deus do céu gente Para Ele tá com vergonha É normal Primeiro dia de aula do menino Todo mundo rindo da cara dele Ei meu irmão Tu é burra Ela quer saber o nome Da escola antiga Que tu estudava Não é onde a escola ficava não Vê que bicho dozé Pessoal Pelo amor de Deus Pessoal Pare de rir do menino Ele tá com vergonha Meu amor Eu entendo Meu amor Vitor João Vitor João Vitor Vitor Tanto faz Eu entendo Primeiro dia de aula Como novato Eu entendo Eu entendo Meu amor É o nome do colégio Pensei que era outra coisa É Colégio Colégio Educandário Furico Educandário Furico Pronto pessoal Olha aí Já conhecemos o aluno novo Vitor João Vitor Tanto faz Pode chamar ele Que ele vai responder Né meu amor Pronto Estudava no colégio Aonde Na favela da Morte Educandário Furico É isso É isso aí Agora vou pegar meu piloto Da coordenação Para começar a aula É miséria contigo Que eu to falando Tu é surda Que foi Como tu é novato Eu já vou te explicar Como é que funciona Aqui na escola Tá ligado Olha E as minhas periguete Aquele clever É o nerd Eu sou que mando Na escola Tá ligado Eu mando na escola O que eu peço Para a galera fazer A galera tem que fazer Com mim Senão eu Mito muito porrada Eu to quase Eu não mudo Esse pirra Tu não fala nada não É pô Não tem boca Para que Para que eu tenho boca Eu tenho boca Para beijar tua mãe Eita caceta Eu achei Tu meca a história Tu não faz eu puxar Minha arma aqui não Pronto gente Eu votei Todo mundo abrindo No caderno de matemática Miserável Meu irmão Tu tem sorte Que a professora votou Se não dá um urno Na tua cara Aqui Otávio Precisa ficar com a cara Toda troncha Miserável Falou da minha mãe Vem que cabra safado Primeiro dia de aula Mas nem fogo Eu vou mostrar para ele Quem é que manda na escola Ei Vita Ei Vita João Vita João Vita Santana João Vita Miserável Novato Ei Quando tu largar Vai para casa correndo Eu vi Oxe por que eu vou para casa correndo Eu sou tabacuda Por que cacete No teu primeiro dia de aula Tu mexeu com a pior pessoa Que poderia mexer Mateus Mateus é bandido Que conheço um bocadinho Matador Então melhor tu ir para casa correndo Pronto pessoal Então é assim que se resolve essa conta Entenderam? Entendi professora Entendi Entendeu Merda nenhuma Menina Toda vez tu fala que entendeu Chega na hora da prova Tu tira dois Oxe professora Que implicância com a minha cara Tô dizendo para a senhora Que eu entendi Oxe Eu vou tirar dez nessa prova Cacete Oxe professora Entendeu Merda nenhuma Você estava Se tu entendeu O que foi que ela acabou de explicar Fala aí para nós Foi Mateus Por acaso você é professora Que eu saiba seu nome é Mateus E não professora Cláudia Então vamos lá Natália O que foi que eu acabei de explicar Ah professora Tu falou sobre as contas aí Que dois mais dois é quatro Ah senão Ah Natália Mais uma vez Você não sabe de merda nenhuma Será possível pessoal Que ninguém presta atenção Ninguém sabe o que eu acabei de explicar Aqui nesse cacete Professora Se isso não foi incomoda muito A senhora estava explicando Sobre a expressão numérica Nossa Vitor João Vitor João Vitor João Vitor João Vitor João Vitor Ah dane-se teu nome Tá vendo pessoal Novato aqui ó Primeiro dia de aula Botando para lascar em vocês Tudo Muito bem Vitor Continue assim Vitor João Vitor Pessoal Esse foi o primeiro dia de aula Acerte Ah Miseria Ei novato Esqueceu tua bolsa Isso aí foi para tu aprender Nunca mais falar da minha mãe Tá ligado Não é comédia Se lascou Beijo no chão Miseria Meu Deus do céu Eu te falei Cacete Que era para tu ir para casa correndo Não me escutou Se lascou Olha pai que bando de aluno burro do cacete Oi professora Bom dia Bom dia Isabela E aí menina Tudo certinho Tá nervosa É que eu vim pegar meu boletinho Para saber se eu passei de ano Isso lá é pergunta de se fazer Menina É claro que tu vai passar Ai Isabela Tem uma aluna maravilhosa Deixa eu procurar aqui o teu Obrigada Deixa eu só procurar o teu aqui Tem um bocado aqui Cadê Opa aí Opa aí Que miséria Opa aí Que miséria Sem nome Tá vendo tu Boletinho Sem nome Sem nada Eu tô dizendo Não sei Essa escola é uma merda Eu vou me demitir Eu vou me demitir Escola é uma merda Desorganização Achei caceta Achei o teu Esse aqui Ai professora E aí professora Me conta Passei E aí Passei É claro que tu passou Menina Oxe Deixa eu ser besta Olha aqui o teu Toma isso aqui Vai curtir tuas férias Ai professora Que top Ai obrigada Tchau Tchau menina Tchau Boas férias Inferno Não vou com a cara Dessa menina Miserável Passou Eu achei que ia conseguir Segurar ela na recuperação Esse ano Miserável É o que é que Tua mãe Aquela cachorra E aí professora Eu vim saber o resultado Deixa eu procurar aqui Vim Pera aí Vim Marcelo Marcelo Marcos Matheus Eita Desorganização Mateus Toma Mateus Tu não sabe Que tu já passou Vai 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 Obrigado professora Todo ano Eu passei com 40 pontos Aí chega No mistério do cacete E aí professora Passei de ano Não sabe Que já passou Caceta E aí minha tia Por acaso Eu sou tua tia Eu sou da tua família Não né Foi mal Minha irmã Essa professora Toda nervosa Eu só quero saber O resultado Tia E aí Deixa eu ver aqui Guilherme 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 Cadê Gustavo Opa aí Opa aí Vê Vê Aqui tem Gustavo A pessoa passa Uma folha Tem Leandro Vê como é que Essa escola é doida Tô dizendo a tu Tô dizendo a tu Nem pra botar Negocinho de alfabética Meu irmão Opa aí Achei essa caceta Guilherme Olha é o seguinte Tu passou nessa miséria Mas tu passou Porque eu dei ponto Tu passou raspando Se salvando Tá ligado Porque eu dei ponto Porque eu fui boazinha Esse ano contigo Porque teve umas aulas Que tu sentou na frente Viu miséria Aí aqui ó Passou raspando Aqui ó Aqui tava seis e meio Seis e meio Arredondei pra sete Aqui tava cinco e meio Arredondei pra seis Que bateu aqui somando Deu ponto final Passou Tá ligado Mas ano que vem Você estude Porque eu não vou Tá dando ponto direto não Porque eu não sou enfermeira não Pra tá dando ponto não Tá Então ano que vem Você estude Toma essa miséria Daqui Desaparece da minha frente Valeu professora Deixa eu ver se isso aqui Tá certo mesmo né Pra ver se tu não tá tirando Daqui a minha cara Aprovado 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 Passei Olha pai Olha pai Boletim sem nome Sem nome Olha o outro aqui ó Sem nome Dá vontade de jogar Esse aqui Tudo na cara da diretora Só não jogue porque Ai Para não ser demitida né Eita Bora pegar esse boletim Aprovado E aí negão Beleza negão Bora adquirir a farda Do ano que vem já Porque a farda novinha Pro ano que vem já Bora comprar Bora comprar Não quero não Obrigado Bora comprar negão O ano que vem vai estar O dobro do valor Aproveita pela metade do preço A farda do ano que vem já Aqui ó Vinte reais Eu não quero não Meu irmão Oxi Vai vender pra tua mãe Meu irmão Mas se você me oferecesse mais uma vez Eu faço você engolir essa farda Bom dia professora Bom dia Pra se matricular não é aqui não É na sala da esquerda Oxi Que se matricular Meu irmão Pra se matricular É na sala da esquerda Aqui é pra pegar o boletim Tá cego Eu sei né professora A senhora acha que eu entrei Nessa sala pra quê? Pra jogar bola Não foi mal Desculpa Desculpa Não pode falar essas coisas Com a professora no final do ano Meu irmão É Eu sei que eu quero pegar o boletim Eu vim pegar o boletim E quem é tu que eu nunca vi Tu na minha vida? Sou o Vitor Meu irmão Sou matriculado daqui a três anos já A professora Não me conhece não é? Como é que a senhora não me conhece? Eu sou aquele aluno Meu irmão Que jogou o piloto na cabeça do professor Sabe não essa história não? Oxi Aquele aluno que foi pego no banheiro Beijando a menina Sabe não? Puxi A professora não me conhece não Meu irmão Eu sou matriculado daqui a três anos já Tu tá comendo merda menino Quem é tu? Que eu nunca vi tu na minha aula O problema é da senhora Que nunca me viu na sua aula A senhora é cega E a culpa é minha Oxi Pera aí professora Vai adianta o boletim logo aí Pra eu postar no whatsapp Falando que passei de ano Tá ligado né? Agora pronto Agora foi que deu Como é teu nome mesmo? Vitor 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 Esperando pra pegar o boletim Minha irmã Só tem um Vitor na sala Professora Só procura aí O que tiver Vitor É meu meu irmão Adianta isso aí Só tem um Vitor na sala Cadê essa caceta aqui? Vê 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 Achei Achei Vitor Vitor Ah rapaz Por isso que eu não te vejo Olha aqui ó Dizendo que tu faltou 70% da minhas aulas miseráveis Eita professora Foi mesmo Foi sim Mas E 70% é muita? Meu querido 70% Você faltou praticamente Todas as aulas Mas pera aí Eu faltei 70% das aulas Beleza E os 30% Fica onde? Na minha bunda? Não 30% vale de nada Não é professora Vê isso aí meu irmão Deixa eu ver o dia que tu foi pra aula Pera aí Qual é o lado dessa caceta aqui meu? É aqui Olha Rapaz No ano Tu só foi pra 5 aulas minha Tu deveria ter vergonha De tá mandando eu olhar Aqui os 30% Visse Tu só foi pra 5 aulas minha E olha que Olha pai que miserável Justamente As 5 aulas que tu foi minha Foi no dia que eu faltei Que eu tava doente Que eu fiquei gripada Tá vendo como é que tu é? Ah minha filha Isso aí foi culpa da senhora que faltou Eu tava lá Sentado na cadeira Pronto pra prender A senhora que faltou Culpa minha Vai comer merda menina Vai te lascar Tá aqui teu boletim Reprovado Nem pra recuperação tu vai Porque aqui ó Tu faltou o total de 70% de aulas Tu tem que tirar 20 na prova Me diz aí Como é que tu vai tirar 20 na prova Se a prova tem 10 questões Ou seja Reprovado Toma teu boletim Não peraí professora Professora não posso Reprovar de ano não professora Se a senhora me reprovar A senhora vai tá me condenando A morte professora A senhora já levou Uma tapa da minha mãe E eu lá quero saber menina A mãe é tua Te vira Oxe vai vai lá Por favor professora Me ajuda na moral Eu prometo que ano que vem Eu vou estudar Que isso é o cacete Ai meu Deus A gente que é professora É muito besta né Vai eu vou tentar te ajudar Me responde basicamente Resumido Resumido O que é que tu aprendeu Esse ano na escola Tá bom tá bom Peraí Peraí É só botada nas cachorras Botada nas safadinhas Só nas puta Nas puta Nas puta Nas puta Tem essa aqui também Tem essa aqui também Brota na minha casa Eu vou te dar um chá vendado Brota na minha casa Eu vou te dar um chá vendado Toma toma Vapo Vapo Dentro do seu quarto Toma toma Vapo Vapo Dentro do meu quarto Toma toma Vapo Olha aqui Toma rebolado Toma toma Vapo Vapo Dentro do meu quarto E aí gostou É meu filho Eu tô vendo que teu boletim Tá certo mesmo Tu tem que reprovar mesmo De ano Toma essa merda aqui Desaparece da minha frente Próximo Meu Deus do céu Eu reprovei de ano Reprovei de ano Mãe Eu vou me matar Meu irmão Parece que eu já tô sentindo A tapa Meu Deus do céu Eu tenho que fugir de casa Eu tenho que fugir de casa Eu já tô sentindo A tapa Que ela vai dar aqui Nas minhas costas A tapa não Ela vai me matar Eu reprovei de ano Meu irmão Eu reprovei de ano Eu não tive nem a direita A ir pra recuperação Isso é uma injustiça Nessa escola Na moral Eu tenho que fugir de casa Vou comprar farda Negão Meu irmão Calha sua boca Não me faz o meu nome Não me telefone Por favor Não pergunte por mim Vitor Acorda Vitor Olha a escola Misera Isabela Só me chupir Já com a boca Vai 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 Isabela Vai tapar na minha cara Vai Vai Isabela Cai Isabela Vitor Esse menino Tá com o ouvido Na bunda Que ele tá escutando Não Vitor Vitor Mas rapaz Tá tendo Levantada na cara Hoje Eu acho que ele perdeu A noção do perigo Que eu tô chamando Ele não tá respondendo Acho que minha mão Vai trabalhar na cara Vitor 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 Que é isso Vitor Que ajeita menino Isso é jeito de dormir Oxi O que foi Amanhã Oxi Tô dormindo Bora 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 Quem foi Amanhã Levanta Hora de ir pra escola Levanta Oxi Manhã Fazer o que Na escola Hoje Hoje é o último Dia de aula Meu irmão Preciso ir pra escola Não Me ajude Anto E aqui em casa Virou o que Agora aqui em casa Virou bagunça Que foi Que eu não mando Mais merda Nenhuma aqui não Levanta Miséra Logo Miséra Os cacetas Pra escola Até hoje Eu vou pra escola Que o último dia de aula Sempre tem alguma coisa Que eles fazem lá Com fraternização Aí sempre tem Negócio de bolinho Aí tu separa Caceta do bolinho Pra mim Esse bolo de chocolate Separa pra mim Miséra Se eu souber Que teve bolo E tu não separou Pra mim Vitor Ah Pai Por isso que a senhora Quer que eu vá pra escola Pra trazer bolo Pra senhora Pra equiver Interesseira E eu pensando Que a senhora Queria que eu fosse Pra estudar Mas é claro Que é por causa Do bolo Tabacudo Vai lá pra escola Porra Tá bom Memo Tô indo já Os que saco Nunca vi isso na minha vida Não vai dar Ninguém na escola Hoje Vou chegar na escola Vai ter três pessoas Na minha sala Porque na minha sala Ninguém gosta De ir pra escola Aí logo Hoje No último dia Que todo mundo Convidou no grupo De faltar Só o Vitor O tabacudo Vai pra escola Ópa aí Tá vendo que eu falei A farda Ópa aí Tá vendo que eu não Nem a farda Nem a farda Eu tô achando Nem a farda Eu tô achando Tá vendo que eu não Tá vendo essa miséria Amanhã também esconde Minha farda Ópa aí Tá tudo indicando Pra eu não ir pra escola Hoje Vê Não tô achando a farda Significa que não É pra ir pra escola Se eu for pra escola Vai acontecer alguma merda Comigo Eita cacete Que miséria foi agora Ó Vitor O que foi que aconteceu agora O que foi O que foi Eu não tô achando a farda Não Não tô achando a farda Não tô achando a farda Você não tá achando Porque ele tá procurando direito Porque essa merda Tá aí Que eu lavo A sua farda de modelo Aí Sempre tá aí a farda Procura direito A sua merda rapaz Minha sério Presta atenção comigo Minha Presta atenção Vê Toda vez que eu venho Me pegar a farda O que será que agora a farda não tá Isso é um sinal Do universo Pra eu não ir pra escola Hoje Porra Mãinha Entende Se eu for pra escola Hoje Posso ser que eu não volto Em maio Mãe Porra mãe Tá doida Mulher Vira essa boca pra lá Menino Tá repreendido No nome do senhor Ô meu irmão Tá bom Essa miséria aqui Vai Vai Tá bom Sai daqui pra me arrumar Vai Oxi Ô menino Ô menino Vem cá Tu não vai tomar banho Pra ir pra escola não É Vitor Oxi Agora foi que lascou Claro que eu vou sem tomar banho Eu vou tomar banho pra que manhã Eu não acredito nisso não Mas pronto Agora foi que lascou Eu passei o ano Todinho no pai de escola Tomado banho Cheiroso Gostoso Cheio de perfume Obutável Desodorante Resultado Peguei ninguém Não beijei a caceta De uma boca Aí pra que eu vou tomar banho agora Melhor que eu adorei tu mesmo Não vai mudar nada Na minha vida Vitor Vitor Aí ó Tá vendo Marquinho chegou já Tá vendo tu Marquinho já chegou Dá tempo de tomar banho não Vitor Eu não tô nem aí pra Marquinho Eu quero que Marquinho Vai pra casa da mãe dele Vai tomar seu banho Manhã meu irmão Eu não vou tomar banho não Já falei pra senhora já Não vai mudar nada Na minha vida não Ó E Marquinho tá lá fora esperando Tá vendo Vai deixar o menino esperando aí Vitor Espera aí Já vai já Vitor Vitor meu irmão Bora pra escola Essa miséria Eu também não sabia esperar não É Caceta Vai manhã Vai manhã Tchau Vai manhã Tchau Vitor Que miséria Para de gritar Doente Eu estou aqui já Vai cacete Vai Vai logo Cuidado Vai com Deus Aí vai pra escola Sem tomar banho Fedoreto Uma catinga de sovaco Da miséria Aí o que que acontece A professora vai Sente O que que fala Ah Porque a mãe de vida Não deu Mãe é falando Que hoje vai ser diferente A mesma merda Desde o começo do ano Meu irmão Vê só Vou te mandar o papo reto Se liga só Hoje é o último dia de aula Tá ligado Nós tem que encerrar hoje Com chave de ouro Meu filho Fazer alguma merda Na escola aqui Eu não vou estudar Que ano que vem mesmo Que eu fui expulso Tá ligado Nós tem que fazer alguma merda Hoje Pra encerrar com chave de ouro Pra ser uma merda Inesquecível Xiii meu irmão Top E aí vai ser como isso aí Vai encerrar com Uma escola Vai soltar uma bomba Aqui na escola Dá ideia que eu faço Sei lá Meu irmão Bora escolher alguma coisa aí Pô Nós escolhe Sei lá Vê algum aluno Dado um pau Da miséria Sei lá Joga Bota a cabeça dele Na privada Joga no lixeiro Ou senão Nós pega uma bomba mesmo Bota no banheiro Do colégio No banheiro da diretora Tá ligado Não tem que fazer alguma merda Com a diretora E aí Vitor Meu irmão Tá comendo merda Não sou quente É bom Último dia de aula Hoje É Que é que tem Que é que tem Porque tu não aproveita Tu fala logo pra Isabela Que tu gosta dela E dá logo um beijo Na boca dela Se tu não beijar a boca dela Que vai beijar sou eu Não 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 Inventa Eu tô todo embolguinho Aqui Eu tô tranquilo na minha Eu não vou ficar fazendo coisa Pra levar tapa na cara não Deixa eu terminar o ano quieto Na moral Ela nunca me quis Desde o começo do ano Por que caceta ela vai querer agora E ainda mais hoje Que eu vim se tomar banho Muita muito tabacudo Vai na minha É último dia de aula Donzelo Muita gente vai trocar de escola Então a galera tá fazendo muita loucura Hoje Beijando na boca Fazendo outras coisas Porque a galera vai sair da escola mesmo Que caceta foi isso meu irmão Olha eu tô te dizendo Meu irmão Galera já tá fazendo loucura já Irmão Quando tu quer ser chato Tu é chato pra cacete Vem meu irmão Oxi Tá bom Vou chegar nela Vou chegar É meu irmão Vai-te embora Ou não tu já tem É só correr atrás do sim agora Meu Deus do céu Gente eu tô passada Que hoje é o último dia de aula Nunca mais a gente vai se ver Porque eu vou trocar de escola Meu pai disse que ia mudar Na escola particular Porque aqui tem muito ladrão Então E aí Isabela Beleza? Eita Oi Vita Tudo bom? É Então Isabela É que É Hoje é o dia Hoje é o último Hoje Como é que fala? Hoje é o último dia de aula É sim Hoje é o último dia de aula Pois Isabela Será mesmo que o ano vai acabar E Eu não vou conseguir dar um beijo na tua boca Eita rapaz Como ele é direto Viu Ai Vita Eu não sei É que Oxi o que foi Isabela Oxi o que foi Isabela Meu Deus do céu Tá sentindo não Que catinga da miséria A catinga de merda Tá vindo de tom Não 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 Acho que é isso Não é eu não Minha gente é sério Minha gente Que catinga é essa Oxi O pirra caga Nas carro Não 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 Tô cagado Não Porque é isso Tô cagado Não Fresca Oxi Meu irmão O pirra cagou Nas calças Não 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 Tô cagado Não Eu Acho que é tirar onda com a minha cara Porra Vita Tu também foi falar com a nega Cagado Meu irmão Cheio de bosta Nas calças Eu não caguei não Porra Eu odeio aquela escola Eu sabia que ela ia poder ficar em casa Nessa merda Porra Na moral Não Vito Sempre tá errado Eu tô sempre errado Pronto Tá ali Vito Tá cagado Cagado Eu pego aquele marginal Eu tô murro na cara daquele puto Eu tô murro na cara dele Vai miséria Tu pega a dança do perigo Foi pra chegar assim gritando em casa O que foi que aconteceu? Não Aconteceu nada não Sai daqui Me deixa sozinho Fala o que aconteceu? Eu fui inventado Eu fui inventado e ir pra escola Cheguei na escola lá Todo mundo começou a rir na minha cara Falando que Falando que eu tinha cagado nas calças Agora isso é culpa da senhora A senhora sabe né Isso é culpa da senhora Porque se não fosse a senhora Que tivesse me obrigado A ir pra escola Não tinha acontecido isso Porque eu queria ter ficado em casa Desculpa a minha mesmo não meu filho Porque eu mandei você tomar banho Quis ir pra galoreto Porque quis Se lascou Eu acho que é pouco Vitor Ô Vitor Vitor Ô Vitor Esse menino tá com o ouvido na bunda Ô Vitor Acorda rapaz Vagabundo Vagabundo Vitor Esse cacete Tu não tá ouvindo eu te chamar não Tô ali gritando que nem uma louca Oxi manha A senhora tá maluca Não se acorda ninguém assim não Podia ter uma parada cardíaca aqui morrer Olha boca Cala a boca E vem aqui na sala rápido Oxi manha Vou nada Oxi deixa eu dormir Vai vai Vitor Cala a boca E vem aqui na sala rápido Ô meu irmão O que foi manha Olha Hoje eu não vou conseguir na escola não Vitor E teu pai também Faz quatro dias que não aparece em casa Foi bebê Desapareceu no meio do mundo Deve tá morto Também tô nem aí Pra aquele cabra sal Então assim Ninguém dá pra ir na escola hoje não Então tu vai lá e pega o negócio Oxi O que é que eu vou fazer hoje na escola mãe Hoje é sábado Ai meu Deus do céu Me dá paciência Pelo amor de Deus Jesus Pra pegar a casseta do boletim menino Pra saber se tu passou de ano Se tá em recuperação ou não Tem que pegar aquela merda hoje Ah Eita miséria Não mãe Não precisa pegar isso não Pra que pegar boletim Calha a boca Calha a boca Que precisa pegar essa merda assim Viu Vai se arrumar logo pra ir lá naquela bosta Oxi Na moral Urrão Urrão Aí minha mãe E agora Eu vou ter que ir lá naquela miséria Daquele colégio Vai te lascar Na moral Pessoal passa a semana Todinha indo pra escola Quando chega sábado Que a pessoa acha que pode dormir Tem que ir na escola de novo Eu estou indo lá Muito bem Olha mais uma coisa Eita meu cacete O que foi manha Se você ficar em recuperação Não precisa nem voltar mais pra casa Tá bom Oxi O que é isso Oi mãe Tudo bem Oi mulher Professora Patrícia né É a sua mãe de Camila Eu fui pegar o boletim dela Ai Camila rapaz Ai eu adoro aquela menina mãe Sério Camila é muito engraçada Ai aquela menina Ed Aquela menina é muito engraçada Ai Camila Tá bom Vamos ao que interessa né Cadê a gente que tá aqui Camila Queiroz de Souza Pronto mãe Tá aqui Ai cadê esse boletim maravilhoso Da minha filha Que passou de ano Ela queria vir Mulher também pegar o boletim Sabia Só que ela tá meio Enfriada Meio gripada Ela deixei ela em casa Que foi mãe Professora Por que caceta Minha filha reprovou Ah mãe É que é o seguinte É Camila não atingiu a nota Que eu precisava Sinto muito Próximo Não Próximo não Próximo não Ninguém vai entrar nessa merda aqui não Próximo não Próximo cacete Eu quero saber por que minha filha reprovou de ano Calma mãe Calma Não precisa soltar Eu não tô soltarada não Não tô soltarada não Eu quero que minha filha passe de ano Bora 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 Passa ela aí Não mãe Eu não posso fazer essas coisas Engraçado né Não pode né Sua vaca Você me bateu Você tá maluca Sua quenga Tá ficando doida mulher Tua filha não passa de ano Porque ela é burra É burra Não estuda Só quer ficar correndo atrás de macho Por isso que ela não passa de ano Oxi Tu viu isso Vanessa Meu Deus do céu Mulher maluca Ai Ai Próximo Calma mulher Tem calma aí Pó Oxi O que aconteceu com aquela mulher Professora A mulher tá quebrando tudo Virada no cacete ali Meu irmão Oxi E aí professora Oxi Tá fazendo o que aqui menino Quem tem que vir é os pais Porra Boa tarde Pra senhora também Eu vou mal educada Minha mãe não conseguiu vir não Porque ela teve um compromisso hoje E seu pai Por que não veio Porra Se minha mãe não conseguiu vir Imagina meu pai professora Meu pai foi pro bar beber Faz quatro dias que ele não chega em casa Aí ele só deu pra ouvir Ah entendi Oxi professora Mas eu tô aqui E eu posso resolver minha filha Tá achando que eu sou o que Criança Eu sou adulto Porra Bora Bora Cadê meu boletim Tá bom então Só tem tudo pra entregar Então vamos lá Cadê Eu acho que é Vitor Tá aqui Toma Cadê professora Que eu vou esfregar na cara de manhã Chega pra manhã Tá vendo A senhora falou Que eu ia ficar a recuperação Me chamou de burro Toma na sua cara Puxa aí professora Tem alguma coisa errada aqui professora Não Vitor Não Eu tenho certeza absoluta Que não tem nada de errado aí Não professora Eu tenho alguma coisa errada aqui Eu tô dizendo que tem alguma coisa errada É porque tem alguma coisa errada Meu irmão Por que ele tá dizendo Que eu tô ficando em recuperação aqui Tá vendo isso Vanessa Ai Vanessa Essa é a melhor fase do ano Essa é a melhor fase do ano Que a gente vê Os alunos miseráveis Que gostam de perturbar Assim Triste Chocado É isso aí Vitor Por que será Que tá em recuperação Próxima Oxi professora Por que eu vou Pai Oxi Pera aí Porra Pera aí Poxi Pera aí Agora eu entendi Por que a mulher saiu quebrando tudo Meu Deus do céu Mãe vai me matar Eu vou morrer Não 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 Pode deixar você ficar assim não 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 aceito não Professora me ajuda Por favor Professora Você vai ter que me ajudar Pelo amor de Deus Oxi Que susto O menino Quer me matar do coração É sério Professora Essa senhora Pegar a caceta Da sua caneta E botar aqui Aprovado Se eu chegar em casa Que eu se prometi Minha mãe vai me matar Professora Ai Meu Deus do céu Eu na tua idade Falava a mesma coisa Deixa de drama Menina Tua mãe vai te matar Nada Tua mãe te ama Mata Mata Ela mata Professora A senhora não conhece Minha mãe não Ela mata Ela mata Cadê esse boladinho Cadê Ai menina Não tem nada Não tem nada Que eu possa fazer Não Claro que tem É só a senhora Pegar a caneta E botar Aprovado Pronto Eu passo de ano Ninguém vai nem saber Que eu fiquei em recuperação Professora Pelo amor de Deus Falei a você Vitor Falei a você Brincadeira Tem hora Pra brincar Brincadeira Tem hora Brincadeira Estudar Tem hora De estudar Você só queria brincar Meu filho Olha pra aí Olha pra aí Tá vendo Meu Deus do céu Se eu passar você Nessas duas matérias Tu ainda fica Em mais cinco matérias Vitor Não dá pra fazer Mais nada Nessa merda Ai meu Deus do céu Eu vou morrer É né Infelizmente O que eu posso dizer É Foi bom me conhecer É professora É bom que a senhora saiba Que quando sai Um noticiário meu No jornal Dizendo que Minha mãe me matou Sabe Que a culpa é toda sua A culpa é sua Dessa merda Que não me passou De ano Essa casada Que lasca É inferno Da escola Já chegou Os que sustamizaram A senhora tá aí Ai não é fogo né Claro que eu tô né menino Tá cego Foi eu que eu não vi A senhora não É Eu vou dormir Tá bom amanhã Chega a ser engraçado Eu com 35 anos Tu com 18 anos E tu ainda acha Que vai me enganar Cadê a miséria do boletim Boletim Eu não sei o que é boletim não Vitor Pelo amor de Deus Vitor Não faz eu dar uma tapa Na tua cara não Que eu tô segurando Essa vontade Faz 10 anos O dia que eu tô segurando Eu vou dar uma tapa Na tua cara Ai meu Deus do céu Tá bom mãe Essa miséria tá aqui Toma aí Eu taque essa merda Se quiser me matar Pode me matar Tô nem aí Pra merda Também Tô nem aí Já vivi Já vivi 18 anos Da minha vida Já Tá bom demais Poxa Pode matar Calma Calma Antes da senhora abrir Só uma coisa Eu só quero falar Antes da senhora olhar Eu quero que a senhora lembre Que eu lhe amo muito Eu sou seu filho Eu gosto muito da senhora Vamos lá Boletim escolar Vitor Vitor Pode bater Pode bater Só não bate na cara Vai Vai Meu Deus do céu Como é que esse menino Mas tem calma Tem calma Da próxima vez É só você estudar mais Meu filho Eu sei que eu falei Que se você Tivesse recuperação Não era pra chegar Aqui em casa Mas acontece Que eu já tive A sua idade já Eu também já Tive a recuperação E é a coisa Mais normal do mundo Tá tudo bem Tá tudo bem? É filho Tá tudo bem Sério mesmo? Desgra... Mãe Pô Eita Miserum Hoje é quarta-feira Meu irmão Já é o dia de pegar O boletim escolar Se eu não for Amanhã vai pegar Ô Milena Tu viu meu carro? Só pai quiser Meu irmão Ô Milena Tu fica pegando Minha camisa Pra crer Milena Ou se tu já tem A camisa do teu macho Fica pegando minha camisa Já tá macudando Do cacete Meu irmão Meu irmão Meu irmão É hoje que a manhã Vai descobrir Que o filho dela é bom E vai descendo Na boquinha da garrafa É na boca da garrafa Ai Essa música do meu tempo Era maravilhosa E aí manhinha Bom dia Como é que a história Bom dia Bom dia Bom dia pra quem Menino Bom dia pra quem Nessa merda Porque eu continuo pobre Continuo devrindo Continuo com o nome sujo Bom dia pra quem Nessa merda Só se for pra tu né Porque pra mim Não tá bom dia não Oxi tá bom Mãe Calma Oxi Só dei bom dia Só pra senhora Tá ficando doida Ai Ai Não sei não Já tá chegando Natal Fim de ano de novo E eu continuo pobre Endividada Agora fizeram Essa minha vida Me dá bom dia Meu Deus Falou de fim de ano Ô Vitor E tua escola não acaba não Que a minha escola Acaba amanhã Toda escola acaba Só que não acabou Ainda lá na escola não Já tá tendo prova Ainda da escola Tá tendo prova Na escola ainda Como é que vai acabar Mas vai acabar Porque calma Tem que ter calma também A senhora solta as coisas Do jeito da senhora Vitor Eu não sei porquê Mas eu sinto Que tem alguma coisa estranha Tem alguma merda De sair Porque faltam três dias Pro Natal E tu ainda tá tendo aula Ou tu reprovou de ano E tu quer me contar Oxi Quem quer reprovar o que Mas eu não reprovoi de ano não Oxi A senhora não confia No seu filho não Eu sou inteligente É reprovar de ano Mal sabia Da que eu fiquei Recuperação em sete Eu não reprovoi de ano não Sabia o moleque Quando eu chego E casa Depois De três dias Vai ter E ela Não tá lá Merda é essa Roberto Passa Roberto Vai pro teu quarto Cachaceno Ih moleque Mais tarde Mais tarde vai Eu e você Mais tarde vai ser só Dar aquela furofunfada Meu Deus do céu O moleque O pai não tinha parado de beber Parou de beber Desde quando teu pai Para de fazer alguma coisa Vitor Já viu seu Roberto Para de beber Ninguém para de beber não Menina A pessoa dá um tempo Depois volta a beber Enfim hein Teu boletim Vai pegar quando? Quando é que sai Quando é que sai o resultado É hoje que sai Mas eu vou lá pegar Eita Hoje Ai que maravilhoso Inclusive Eu que vou buscar essa merda Mãe Miseria Pera aí Mãe Pera aí Eu faço questão De pegar Deixa que eu vou Mãe Parabéns Pera aí Pera aí Deixa que eu vou lá buscar Eu tenho que resolver Os negócios Pro lado de lá Eu tenho que conversar Um negócio Com a professora Rosanja Aí Deixa que eu vou lá buscar Pra essa senhora aí não Vai lavar os pratos Que a senhora tava lavando ali Meu amor Faço questão de buscar Até porque eu tenho As coisas pra resolver Pelo lado de lá Aí eu resolvo minhas coisas Pego o boletim Vejo que meu filho Reprovou Volto E o que? Mato ele Não Mãe Não vai não Deixa que eu vou A série Por favor Deixa eu ir Vitor Eu já falei Que eu que vou buscar Cala a boca Ai caceta Mãe É sério Por favor Não cacete Peste Já falei Que eu vou pegar Essa merda Ai meu Deus do céu Lá no quarto Tava escutando Que gritaria é essa aí Pronto Lá vem Não te interessa não Ninguém te chamou Aqui na conversa não Eu tô conversando Com a mãe Quem disse Que eu tava falando Contigo Quem disse Quem só que falou Esse recado pra tu Cala tua boca Que eu tô falando Com a mãe É não Mile É porque ele tá com medo Que eu vou pegar O boletim dele Ele não quer Que eu vou pegar O boletim dele Não Falando nisso Milena Tu passou de ano Ai ai Meu Deus do céu Né maninha Tu ainda pergunta Maninha Claro que eu passei De ano Passou de ano Passou 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 Essa piranha Deve ter passado De ano mesmo Deve ter pego Algum professor Deve ter Deve ter subornado Sei lá Deu um beijo na boca De algum professor Pra passar de ano Milena é a pessoa Mais burra que eu conheço Ai ai Essas pessoas invejosas Tchau Tchau Beijinho no ombro Pra tu tabacudo Marquinho 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 Ei Marquinho Marquinho Que foi meu irmão Não joga bola não Oxi Que miséria é isso aí Vitor Eita miséria Marquinho Beleza Não que cacete Joga bola Não quero jogar bola não Marquinho Na moral Eu preciso da tua ajuda Por favor Vou ver se tu é meu amigo Me ajuda Oxi Vitor Que foi meu irmão Foi o que a polícia Tá atrás de tua Não Não Saia Eu não vou botar Bandeiru dentro da minha casa Não Vou botar Bandeiru dentro da minha casa Não Não é bagulho de polícia não Sai Sai Não é isso não Tá bagulho Que cacete de polícia Atrás de mim Eu sou ladrão não Foi tudo não Ladrão é teu pai Aquele vagabundo Tirei pra preso Oxi Isso se não é a polícia Que tá atrás de tu E eu Que então Bora Fala logo Minha mãe foi na escola Pegar meu boletim Eita miséria Meu irmão Isso é pior do que a polícia Tá atrás do cara Meu irmão Porra Tu se lascou Tá ligado Marquinho Eu tô na merda Porque eu fico em recuperação Em sete matéria Sete Não tem como eu ter passado De ano não Marquinho Não tem como eu ter passado Em tudo não Porra Não recuperei não Porra Ela vai pegar o boletim Vai ver que o filho dela Reprovou Aí o que ela vai fazer Ela vai me matar Meu irmão Que merda do cacete Porra tu não foi lá pegar meu irmão Porra Tu também é muito burro E aí Tu quer que eu faço o que? Marquinho Tu acha que o que? Deixa eu dormir na tua casa Por favor Marquinho é sério Se manhã me ver hoje Ela vai me matar Tu não tá entendendo não Aí se eu dormir na tua casa hoje Posso ser que amanhã Ela esteja de boa Tá entendendo? Aí eu tenho que dormir Na tua casa hoje Por favor me ajuda Meu irmão Tu só se mete em merda Vai bota logo o colchão Lá no quarto Vai vai Não Não Tá errado isso Não pode ter certo não Porque minha filha Gabriela Não reprovou de ano não Minha filha é inteligente Eu o dia todo dia Estudando lá em casa Como é que ela reprovou de ano? Meu Deus do céu mãe Eu sei que é difícil de entender mãe Eu sei que você paga a escola Para sua filha estudar Mas é o que está escrito aí Meu amor Se tá reprovada Porque é reprovou de ano Não posso fazer nada Ah o que? Como é que é a história menina? Minha filha é inteligente Minha filha é inteligente Sua Sua feia Desqualificada Eu vou processar essa escola Como é que é a história mãe? Eu não tô aqui pra comer desaforo De ninguém não Viu sua feia Sua filha reprovou de ano É porque ela é uma burra Cala aquela boca Sua filha reprovou de ano É porque ela é uma burra E não estuda Agora sai da minha sala Eu vou processar Todo mundo essa escola Pode processar E vou botar uma professora Mais burra Do que o Juninho Já pensasse Rosa, geral Um negócio desse A aluna tem um ano todo Pra estudar Aí chega o final do ano Não estuda Reprova A culpa de quem? Da professora Próximo Ah, vou processar essa merda Assim Oi, tudo bem? Bom dia Tudo bem, mãe Bom dia Desculpa por essa confusão, tá? É porque às vezes a mãe não entende Porque o filho reprova E vem descontar na professora Mas vamos lá Você é mãe de quem? Não, imagina Imagina Realmente tem mãe Que não consegue entender Mas eu entendeu ela Porque assim, né? A gente batalha tanto Para o nosso filho estudar Na escola boa E reprovar É um gasto perdido, né? É a sua mãe de Vitor Rosângela Vede que ela é mãe Rosângela Mãe de Vitor Por quê? Qual é a graça? Ai, meu amor Isso daí eu não preciso Nem pegar o goletinho Já sei o resultado Por quê? Ele passou de ano ou foi? Claro que não, mãe Reprovou Como é que um menino desse Vai passar de ano, mãe? Um menino só vem pra aula Uma vez na semana Que é aula de educação física Só faz faltar aula Não faz trabalho Xinga todo mundo Não tem mãe Como um aluno desse Passar de ano Reprovado Eu vou matar Que desgraçado Não precisa me dar bola aqui não, professora Fica com essa merda aí Mas pera aí também Porque tu também Tá pensando muito negativo Às vezes o professor Dá ponto pro cara E o cara passa de ano Por comportamento bom Eu sei, eu tô ligado Que às vezes o professor Dá ponto, ajuda Mas marque um No meu caso é impossível Como eu fico em sete matérias Como é que eu vou passar de ano Só se eu for um milagre Eu sei, né, Vitor Mas vai que Eita, desgraçado Oxe, Marquinhos O que foi? Ai Corre, Vitor Corre, Vitor Corre, logo Ai, misericórdia Bora, Marquinhos Cadê ele? Ele foi pra onde? Ai, eu vou morrer Ai, meu Deus do céu Amanhã vai me matar Meu Deus do céu Amanhã vai me matar Eu sou do novo Eu sou do novo pra morrer Vitor Ó, meu filho Cadê tu, meu filho Tá ficando ele por quê, meu amor? Tu não sabe nem o que é que eu vou falar, Vitor Tá ficando ele por quê? Mamãe vai fazer nada contigo, não Ó, meu amor Cadê tu, Vitor? Meu amor Tá ficando ele por quê? Embaixo da cama Teu boletim está lindo, filho Oxe, como é que é a história? Eu passei de ano, foi? Passou, meu amor Passou de ano, sim Claro que você passou Passou a vida Meu Deus do céu Que miséria foi isso?